Ainda que a esperança da luz seja escassa A chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor Também eu estou à espera da luz Deixo-me aqui onde a sombra se luz Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois se ganhar E mesmo sem ver, acreditar É a vida que segue e não espera mais gente Cada passo que termos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre me iluminar Quebro as algemas neste meu lamento Se renaixo a cada momento Meu destino da vida maior E agora, para da merda a todos E sei que me querem reventar Apenas três vivas tenho para invocar Viva o Carnaval Fogos! Viva! Viva o Carnaval Fogos! Viva! Viva o Carnaval Fogos! Viva! E creio que a noite sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de mim está para chegar Sei que o melhor de mim está para chegar Sei que o melhor de mim está para chegar Sei que o melhor de mim está para chegar